A iluminação da Osran vai garantir padrões ainda mais elevados, 5.000 lux, mais do que o dobro de luz da maioria dos estádios do mundo. Um banho de luz homogênea e sem ofuscamento. Lâmpadas de luz branca com a mais elevada reprodução de cores. Projetores de luz com nível de iluminação 50% acima dos padrões exigidos pela FIFA. Painéis de alta resolução darão mais vida aos placares do estádio. Na fachada, o maior painel de LED do mundo aplicado em estádio. A iluminação que vai encantar o público presente e os telespectadores que acompanham a transmissão em HDTV. A torcida do Corinthians jamais viu algo igual. O mundo jamais viu algo igual. A Arena Corinthians, a iluminação mais moderna do mundo.